Vai viajar pra França? Então assiste esse vídeo! Olá mundo, eu sou a Mara Gamini e nesse vídeo eu vou te contar 7 coisas que ninguém te conta sobre viajar pra França. Importante dizer logo de cara que essas dicas são baseadas na minha experiência e no meu feedback pós-viagem, tá? E se você ama planejamento de viagem, curiosidades, intercâmbio e etc, já se inscreve aqui no Viaja Show porque tem várias dicas muito legais pra você. A primeira coisa que ninguém te conta sobre viajar pra França é que o inglês é muito importante sim. A gente sempre vê as pessoas falando, não, porque eles não gostam que você fale inglês, etc, etc. Eu vi vários vídeos desse tipo. E é claro que abordar em francês e agradecer em francês é muito importante, é um jeito educado, né? Enfim, você tá em outro país, então é um jeito educado de você se comunicar, eu entendo. Então foi isso que eu fiz, eu não testei chegando logo de cara falando inglês. Eu fiz dessa forma porque eu acredito também que seja uma forma mais educada. Mas você pode falar inglês sim. Então eu chegava, bonjour, e falava, o Nepal é pra você, dizia que eu não falo francês. E aí eu falava em inglês, pedia uma informação em inglês. E às vezes a própria pessoa vendo que eu não falo francês já falava inglês comigo direto. Eu chegava, oi, bonjour, vi várias pessoas falando sobre isso. Não é que você não pode falar inglês, você pode sim. Mas é mais educado se você abordar primeiro em francês e aí você começa ali a tirar suas dúvidas e pedir informação em inglês. Mas você pode, e o inglês ajudou muito na minha viagem. E óbvio que também depende de pessoa pra pessoa. Às vezes você vai encontrar uma pessoa na rua que não tá de bom humor, entendeu? Isso não tem como prever. Mas terror não é. Outra coisa que ninguém te conta é sobre o tax free. Você consegue ter uma parte do imposto que você gastou em compras de volta. E aí tem várias regrinhas que você precisa seguir ali pra ter direito ao tax free. Primeira coisa é você achar estabelecimentos que tenham tax free. Então se não tiver a plaquinha, é legal você entrar e perguntar. Você tem tax free? E aí você solicita e solicitar pra receberem dinheiro. Porque você pode receber um estorno no seu cartão de crédito, mas pode demorar mais. E se tiver algum problema, você vai ter que resolver quando já estiver no Brasil, enfim. É muito mais fácil você já solicitar em dinheiro, porque quando você for retirar esse dinheiro no aeroporto, ele já tá ali com você e você volta com ele pro Brasil. Além disso, tem regiões em que você precisa gastar o mínimo em compras pra ter direito a esse tax free found, tá? O tax free ou tax free found é a mesma coisa. E aí na loja, quando você solicitar, você precisa do recibo. E quando você estiver no último aeroporto, então vamos supor que você tá fazendo uma eurotrip, no aeroporto de volta pro Brasil, é lá que você retira o seu tax free found, que é essa parte do imposto. Então você leva o recibo, valida o recibo e aí você retira o dinheiro. Como aqui eu tô dando várias dicas, se você quiser um vídeo detalhado sobre algum dos tópicos, como esse de tax free, por exemplo, deixa aqui nos comentários, tá? Que aqui eu tô passando várias dicas bem gerais. A terceira coisa que ninguém te conta é que existem muitos golpes na rua. Não é só o pessoal da plaquinha lá, da preenchetinha, que vai pedir pra você uma pesquisa ou pra você assinar uma petição. Não é só isso. Existem golpes, por exemplo, como aquele da bolinha, que eles botam o copinho em cima e você tem que descobrir aonde tá a bolinha. Existem pessoas, às vezes, que falam Ah, eu tiro uma foto sua, eu faço isso, 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 e você tem que pagar horrores. Você não sabe, ele fala um valor, depois vira outro. Então existem diversos tipos de golpe. Então fique atento, tome cuidado. Se forem oferecer alguma coisa pra você de graça, provavelmente você vai ter que pagar vários euros depois. Então toma muito cuidado com isso. Sem contar que existe também muito furto lá. Então, enfim, eu sou de São Paulo, sou uma pessoa que sempre, assim, eu tô com a câmera, ela tá toda amarrada no meu braço. Então, assim, tem que ter atenção com isso também, principalmente em Paris. Essa parte do golpe podem ter em outras cidades da França também, mas eu vejo mais em Paris, tá bom? Cuidado com as manifestações, tá? Normalmente, as manifestações são avisadas com alguns dias ou algumas horas de antecedência pra você já se programar, principalmente pra gente que é turista e tá lá passeando, enfim, tem roteiro de viagem. Então, as manifestações, normalmente, elas param transporte ou algum tipo de serviço. Então fica de olho, porque não é só em Paris que tem essas manifestações, tá? Eu fui pro sul da França pra Nîmes e lá também teve. A quinta coisa que ninguém te conta é que usar o Google Maps é muito bom. Só que aí vem o detalhe. Se você for pegar um metrô, por exemplo, você tá com o Google Maps, tá ótimo. Mas dentro do Google Maps ali, quando você colocar a rota, vai olhando etapa por etapa, porque tem vários detalhezinhos. Então vamos supor, ah, eu vou pegar o metrô pro destino tal, né? Tem que ir nesse sentido. Então você já sabe o sentido, você sabe o nome do lugar, você sabe tudo. Mas tem alguns detalhes, por exemplo, a gente pegou um metrô que a gente tinha a direção, a gente tinha o detalhe, a gente tinha o número do trem, etc. Do metrô, no caso, né? A gente tinha tudo. Só que tinha um detalhe assim, Zumo 15. Aí vieram vários com o mesmo nome, Zumo 9, Zumo 13, Zumo 15. E aí eu falei pro Nicolas, a gente só vai entrar no que tiver escrito absolutamente tudo igual ao Google Maps. Então tá com o Google Maps? Observa todas as linhas de definições daquele metrô pra você não errar o caminho. Outra coisa que ninguém te conta sobre viajar pra França é pra você prestar atenção quando você for fechar uma acomodação. Por exemplo, tem hotéis que não oferecem algumas coisas. Como, por exemplo, o Frigo Bar. A gente se hospedou em um hotel em Paris que não tinha Frigo Bar no quarto. Porém, como a gente tava no auge do inverno, não era necessário, né? Tanto que quando a gente queria gelar a garrafinha, a gente só deixava ali na varanda e tudo certo, ela vinha geladíssima. Mas no verão, talvez eu queira um Frigo Bar no quarto pra gelar a minha água, entendeu? Enquanto eu tô ali, durante a noite, quando eu tô dormindo, eu quero beber uma água gelada. Então, observe tudo que tem incluso no pacote quando você for fechar uma acomodação porque tem algumas coisas, alguns lugares que não oferecem certas coisas dentro do quarto. Então, você precisa se atentar a isso. E outra observação de acomodação é que algumas regiões, e aí de novo, por exemplo, em Paris, elas têm muito barulho. A gente se hospedou numa localização perfeita, que foi do lado do Arco do Triunfo, porém, mesmo com o anti-ruído da janela ali da portinha da varanda, dava pra ouvir um pouco, é que a gente tava muito cansado, então a gente dormiu. Mas dava pra ouvir, é sirene a madrugada inteira, então se atente a isso. Se você é uma pessoa que não consegue dormir com um barulho assim, já pense outros tipos de acomodação, outras regiões também, tá? Nunca jogue fora um comprovante, um ticket de transporte. Por quê? Independente se for um trem, um metrô, um trem bala ou um ônibus, guarde o seu comprovante. Porque as fiscalizações, elas acontecem. Às vezes não tem fiscalização, mas a maioria das vezes tem. Porque tem lugar que você não vai passar o bilhete, você vai comprar, por exemplo, o trem bala, você compra e você entra. E aí, durante a sua viagem, vem o fiscal com a maquininha lendo o código do seu bilhete. Então, se você jogar fora, se você perder, etc., ele vai entender que você não comprou. E aí, você não vai ter como comprovar, você vai ter que pagar uma multa. Pra evitar isso, guarde todos os bilhetes. Inclusive, eu guardei tanto bilhete que eu voltei pro Brasil com todos os bilhetes na bolsa, tá? Então, tô tudo aqui ainda. E outra coisa, em Nimes, a gente tava no sul da França, a gente pegou vários ônibus de transporte público. A gente comprou uma cartelinha, né? É um cartão, é tipo um bilhete único. Pra quem é de São Paulo sabe que é o bilhete único que você passa no ônibus e você recarrega. E lá também, assim, você compra uma vez e vai recarregando. Você faz a recarga fora do ônibus. E aí, não tem um cobrador ali, ninguém pra fiscalizar se você pôs na maquininha ou não. Então, assim, você recarrega nas máquinas fora do ônibus, entra no ônibus, põe na maquininha e senta no seu lugar. No ônibus também, às vezes, nem tem fiscalização. Mas quando tem, o fiscal passa escaneando o seu bilhete. Ele consegue saber se você colocou o bilhete naquele ônibus ou não. E aí, também, você pode estar sujeito à multa, caso você tente dar ali um migué e não passar o seu bilhete e for fiscalizado. Eu sei que tem muito mais coisa pra falar, né? Então, bora continuar conversando aqui nos comentários? Me conta aí o que você sabe que ninguém conta sobre viajar pra França. Vamos compartilhar essas informações aqui, porque eu sei que é muita coisa, né, gente? Aqui foram sete, mas tem tanta coisa. Então, bora conversar nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!